Oi gente, aqui é a revista, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma tag aqui no canal E é o seguinte gente, faz um tempo que eu não posto vlogs aqui no canal, por quê? Porque na verdade os vlogs que eram pra estar trazendo aqui não tá nesse canal, tá no canal de vlog Sim, então se você não conhece o vlog, o canal de vlog, quer mais vídeos como esse, de perguntas e respostas, tags, falando de tudo Se inscreva no canal, primeiro link na descrição vai tá lá, canal, vlogs, aí o link, você se inscreve lá Bom galera, o que que eu vim trazer hoje pro canal, só pra chamar vocês pro outro canal, na verdade, só que esse vídeo sairia no outro canal, entendeu? Isso daqui é uma exceção muito excessiva Porque tô eu, ó Porque tá a Isa Mas bom galera, deixa eu apresentar, isso daqui é a minha prima Isabela Oi Ela tem 15 anos, mora em São Paulo Esse cara é tipo sanguíneo Esse cara é tipo sanguíneo, tá Mas ok, ela tem idade mental de 12 anos também Mas isso é gêmeo, ó Bom galera, a gente vê o seguinte, a gente pediu pra galera do Twitter mandar perguntas Então se você não me segue no Twitter, nem em outras redes sociais A janela não fecha não Muito obrigada, Isa Agora que vai fechar meu primeiro Você foi bem prestativa, sério Ai meu Deus, que escrava, né Muito obrigada Mas ok galera, vamos começar lendo as perguntas lindas maravilhosas dos twitteiros Nossa, twitteiros, cara Um filme Um filme, fala um filme, assim, o seu filme preferido Estourced Little É, Cindeleão Ah, para, sério? Não, não, é um filme que vem na minha cabeça Tá bom Vocês já brigaram? Não, a gente briga, mas é de zoeira, assim É mentira, tipo eu falo Nossa, escrotinha de merda Entendeu? O tempo todo, mas é muita horror É verdade Mas é mentira Mas brigar sério assim? Não, a gente nunca brigou sério Não Quase Qual é o tempo que o Creeper leva para explodir? Não sei nem o que que é isso Acho que é dois segundos, não faço ideia, acho que é dois segundos Puta This is a Creeper Ah, eu saí de merda Que eu comprei na 25 de março Mas ele é muito fofinho Olha os pó Olha os pó É uns pó monstro aqui Entendeu a piadinha? Monstro, Creeper Ei Qual a sua motivação para criar canal? Eu não tenho canal A motivação é ver vocês dando like e se inscrevendo e comentando e compartilhando E é nóis voando Nossa, é Vai acabar batalha lá Minha motivação é ter vocês ao meu lado, muito obrigado, vocês são muito desirados Aham A Isa é muito feia, por isso eu sou muito mais bonita E eu sou Yeah Vocês acreditam em unicórnios? Aham Você acredita mesmo? Não Mano, quem acreditaria num sentido que peida arco-íris Peida arco-íris Peida arco-íris Peida, cara Na minha imaginação, unicórnios podem ser qualquer coisa, ok? E ele tem um chifre assim É corno? Não Não, corno são dois chifres É Não Você prefere perder sua prima ou os inscritos? Minha prima, ouviu? Aliás, pode ir embora, tchau Eu to falando sério, mano Sai, pode ir, tchau Tchau, tchau, tchau Eu to falando sério Não Eu to falando sério Não Não Mas será? Você vai... Ah, não foi puro Não Ai Sai 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 Agora a gente ta brigando sério Não Não, galera É Não Você ficaria com o Italo? Não Não Eu ia pular essa pergunta, cara Eu ia pular essa pergunta e ela leu Não Ficaria Ficaria Ficaria? Não sei quem é esse A hipótese é putapoque aí da vida e ela ta falando, ó, ficaria óbvio Ela ficaria, é isso que eu to falando Não Ficaria Pode me contar Não Não Que youtuber você gostaria de namorar? Ninguém Vai, vai, vai Pode falar Mano Todos os crushes dela Os crushes, então É, tenho Piii Té 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 Mentira, acho que não tem nenhum São todos muito velhos, gente Por favor, então vocês são muito velhos, né? Aham Um youtuber bonito Fala youtuber bonito Puta, não conheço muito Você só conhece, tipo, tudo americano Ah, não, o único que eu conheço Fala alto tio Você ta com... Mas ele não Eu só conheço ele e o Júlio O Júlio é mais bonito pessoalmente Que pelos vídeos Não, não, é normal, galera É tipo Pode falar que você conhece um monte Você conhece um monte Eu acho o Vilhena bonito Mas... Eu não posso falar Eu pegaria tal pessoa Porque eu não conheço, tá ligado? Quem é que você postou foto? Calma, meu Deus O Ítalo Ele é o presidente Tá ligado? Que provavelmente ele vai ver esse vídeo Corta Quantos anos sua prima tem? Minha prima tem 18 anos Não, não é você que tão falando Ah Zoeira Óbvio que é você Ela tem 15 anos, galerinha E ela tem 15 anos Oh, que fofo Mas eu sou mais velha Dois meses Sensacional, hein? Tá grossa hoje, né? Bebe the best Partiu oficializar no meio do vídeo Bebe the best Oficial... Feio Oficializado Muito bem, sensacional Parabéns Bebe the best Muito obrigada, é nóis Vocês escutam rock? Vocês escutam rock? Não Galera, é tipo Eu assisto muita música Enquanto eu Fico Tipo Eu ouço muita música Enquanto eu fico fazendo nada Então As vezes eu pego música Pra relaxar e tal E aí rock fica tipo Bibi, estás a pensar em vir para Portugal? Se algumas vezes vieres Vem para Ou para Lê com sotaque Lê com sotaque Bibi, estás a pensar em vir para Portugal? Se alguma vez vieres Vem para Faro Chama Faro É uma cidade? Faro? Não sei Você vai pra Portugal? Eu quero, vamos juntas Vamos, ano que vem É uma semana Vamos, vamos Fechou, galera Daqui uma semana estamos aí Portugal é nóis Mentira, galera Eu quero muito ir para Portugal É verdade Nós duas a gente já foi Só que não juntas Foi cada um um ano com a minha avó E a gente Eu quero muito ir Muito, muito, muito Fazer um encontro lá em Portugal E tomara que ter tudo certo E é nóis Vai demorar, hein? Vai demorar Espera aí, vocês vão ter que casar e ter filho Nossa, calma, né? Não, galera Você tem dinheiro, né, parceiro? Porque tá osso Gosta de ler? Me manda um beijo Luiz127FC Underline Porra Fc Underline Underline Você gosta de ler? Não, eu tô zoando É... gosto Mais ou menos Se não é livro de escola, eu gosto Então não é? Feio o dedo na garganta, velho Não, não gosto Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like favorito Se inscreva no canal que é muito importante Não se inscrevam Não se inscrevam Não se esqueçam de se inscrever no canal Que vai estar na descrição Que é o canal de vlogs Se gostou desse vídeo, mano Se inscreve no canal de vlogs Que eu tô trazendo toda semana um vídeo novo lá Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês e... Cadê a mão aqui? Que a gente combinou de sair Ai, beijão pra... Caralho Vai Um beijão pra vocês e... Valeu Ó, a mão na câmera, a mão na câmera Boa